Bom dia! Você já deve ter se deparado com o problema em que você queria criar um vetor que pudesse colocar dentro dele números, strings, vários tipos diferentes sem precisar se preocupar com a rigidez do Java no tratamento de tipos. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Eu vou falar para vocês sobre Rapper, que é um assunto bem interessante no Java. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objeto. Eu estou imaginando que você já sabe Java e orientação a objetos. Se você não sabe, eu recomendo que você assista os meus vídeos anteriores. Então, eu vou trazer para vocês o problema que eu quero resolver hoje. E, na verdade, o tema Rapper surge para resolver esse tipo de problema. Então, imagina que você tem um vetor ali e eu, de propósito, não estou mostrando a parte onde eu defino o vetor. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. E aí você tem esse vetor e você diz assim, olha, na posição 0 eu quero botar um número inteiro, o 15. Na posição 1 eu quero botar um float. Na posição 2 eu quero botar um string. Eu consigo fazer isso? E aí você quer depois listar todos os elementos do vetor. Isso é lindo, mas aí você se pergunta, mas como é que eu vou fazer isso em Java? Porque esses tipos são diferentes e eu vou declarar esse vetor como Q. Bom, desculpa, aqui está a parte onde eu explico o problema. Certo? Bom, como fazer isso em Java? Essa é a questão que a gente vai tratar hoje. E, na verdade, para a surpresa de vocês, isso já está em Java. Então, eu não estou mostrando a parte de cima de propósito, porque a gente vai trabalhar hoje aqui nesse problema para entender a parte de cima, mas aqui está o código rodando no Eclipse, em que vocês estão vendo exatamente aquilo que eu mostrei. Eu estou dando valores e estou conseguindo listar todos eles. Então, aí você se pergunta assim, mas de que tipo é esse vetor? Porque o Java, ele tem uma tipagem forte, né? Diferente de outras linguagens, ele é bem rigoroso. Então, como é que ele deixa eu colocar um inteiro, um float e um string no mesmo vetor? Então, o como é o que a gente vai ver hoje, tá? E para entender como ele faz isso, a gente vai ter que dar uma repassada naquela história de tipos de dados primitivos e classes. Certo? Bom, então a gente vai voltar ao famoso exemplo do círculo, que a gente começou lá no início do curso. Então, dá uma olhada nessa classe aqui, que é uma classe que a gente fez lá no começo, tá certo? É um círculo, né? E esse círculo tem um centro, né? A posição x e y do centro, um raio. E só para simplificar, para não ficar muita coisa, eu coloquei três métodos. Um que retorna o centro, outro que retorna o centro x, outro que retorna o centro y e outro a área calculada. Certo? Bom. Então, a gente sabe que as variáveis, elas podem ter um duplo papel, né? Elas podem conter dados primitivos. Por exemplo, imagine que eu pegasse a variável raio e dissesse que raio é igual a 10. Eu guardei o 10. Nesse caso, a variável raio, ela foi declarada como int, inclusive eu uso minúscula. Ela é um tipo de dado chamado primitivo. Já se eu disser que a variável círculo ali, que é declarada como círculo, que é de uma classe círculo, eu dá new, o objeto, e atribuo a ela, ela está guardando um ponteiro. E o Java, para tornar tudo isso transparente, ele não diferencia, na verdade, né? Diferente, por exemplo, de linguagens como c, que você tem que declarar explicitamente lá um ponteiro, tá? Então, quando eu faço isso na prática, o que acontece, né? A gente já tinha estudado isso, é só uma repassada. No caso da variável raio, ele vai alocar um espaço de memória e vai guardar o 10. É tipo de dado primitivo, certo? No caso do círculo, ele vai alocar um espaço de memória, onde ele vai guardar os atributos de círculo, certo? E circ, que é essa variável, ela vai ser um ponteiro para esse lugar. Então, na verdade, toda vez que eu declaro uma variável que é de uma classe, ela é um ponteiro explícito para um objeto daquela classe. Isso a gente já viu, eu estou repassando. Mas eu preciso repassar isso justamente para chegar no que a gente chama de wrapper. E o que é o wrapper? O wrapper é uma técnica usada por linguagens orientadas a objetos em que você empacota um tipo de dados, um tipo primitivo dentro de um objeto de uma classe, tá? E daqui a pouco você vai entender para que você quer fazer isso. Na verdade, você já deve estar entendendo, porque a gente vai chegar naquele problema inicial do vetor, certo? Então, note, x1 eu declarei como um tipo de dado primitivo. Int é primitivo, x1 é 10. Então, na verdade, já avalou com o espaço de memória e colocou 10 lá dentro, certo? Ok. Tudo bem. O x2 eu declarei como sendo um wrapper. Então, olha só, o wrapper, ele vai ter lá, é uma classe integer e até o i dele é maiúsculo e eu escrevo assim por extenso, integer, tá? E aí eu dou um new integer 10. Do mesmo jeito que eu crio um objeto de uma classe. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um objeto da classe integer com esse número 10 lá dentro, no atributo dele. E o x2 vai ser um ponteiro para esse objeto da classe integer. Então, eu fiz um wrapper. O que isso me dá como benefício? Eu passo a poder tratar os objetos, os tipos primitivos como objetos de classes. Então, na verdade, no fundo eu coloco tudo dentro de uma mesma lógica. Tem linguagens de programação que fazem tudo ser tratado como um objeto de uma classe. O Java não faz isso e há motivos para isso que eu quero tratar agora, daqui a pouco, né? Então, vamos ver aqui quais são os tipos que podem ser wrap, wrapeados, vamos chamar assim, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? O char, como o character, o byte, o short, todos os tipos de dados primitivos vão ter um wrapper correspondente. Então, você pode fazer o wrapper dessas classes, certo? Então, você pode dar uma pausa nesse vídeo e eu gostaria que você listasse para você mesmo quais seriam as vantagens e desvantagens de representar tipos primitivos na forma de objetos usando o wrapper. O que você acha? Vou dar um tempo. Pensou? Escreveu? Então, vamos pensar aqui o que seria. Bom, a vantagem, como eu vou mostrar agora, é que na hora que eu faço um wrapper, eu consigo fazer polimorfismo com os tipos primitivos. Eu chamei de básicos aqui, mas na verdade eu estou me referindo aos tipos primitivos, né? A palavra está básica aqui, mas são primitivos, certo? Então, eu consigo fazer polimorfismo e eu vou mostrar isso exatamente agora, naquela história do vetor que eu mostrei. Eu consigo criar um vetor que eu vou guardar vários tipos de diferença. Quais são as desvantagens? Memória, que é nótico. Eu criei um ponteiro para um lugar e esse lugar tem um número. Então, eu estou gastando mais memória. Então, você tem que pensar nos prós e contras da solução que você adotou. E tempo de processamento também, porque você imagina, toda vez que você usar esses tipos com wrapper, ele vai ter que pegar o ponteiro, acessar o espaço da memória, pegar o valor que tem lá e usar esse valor, né? Então, leva mais tempo para processar alguma coisa que está dentro de um wrapper, tá? É por isso que o Java diferencia tipos de dados primitivos daqueles que usam wrapper. Enquanto tem linguagens que simplesmente abrem mão, dizem assim, olha, para simplificar e tornar o processamento homogêneo, eu vou botar tudo em wrapper. Eu vou gastar mais memória, mais processamento, mas eu quero pagar o preço para simplificar. E faz sentido também, né? Depende do contexto que você está trabalhando. Aí agora eu vou falar de um negócio chamado conversões automáticas. O que é isso? Bom, o wrapper é legal, mas é muito complicado de ficar criando new em tese, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Java resolveu criar um sistema em que você pode fazer wrappers que você nem vê. É tudo convertido automaticamente, certo? O wrapper vai ser transparente. Então, aqui, vamos pensar assim, essa é a forma explícita de usar os wrappers, certo? Então, você tem lá, x1 é igual a 10, x1 é igual a 10 e a forma explícita de usar o tipo primitivo. Esses dois, em tese, esses dois, new em tese é 10, é a forma explícita. Inclusive, se você quiser, o new em tese recebe uma string como parâmetro, tá certo? Então, ele faz implicitamente, não, explicitamente ele está gerando um objeto com valor 10. No segundo caso, ele converte para inteiro automaticamente. Agora, se eu quisesse converter do primitivo para o wrapper ou do wrapper para o primitivo, como é que eu faria? Opa, esse aqui está com um erro. Deixa eu conferir, como é assim? Espera aí, deixa eu consertar esse erro. Esse aqui está errado, né? Esse aqui não é assim. Deixa eu, inclusive, congir na fonte. Eu tenho aqui, para quem não conhece, existe o Java to Learn, né? O Java to Learn, ele é uma... É onde eu guardo os exemplos, todos que são dados nessa aula, estão todos lá no Git. Depois vocês podem, ou no endereço dessa página, ou na minha página, ver onde está o Java to Learn. Então, aqui, eu... Conversão explícita aqui deveria ser Integra. Certo? Pronto. Então, eu copiei errado. Então, eu vou ajustar aqui. Na verdade, então, do lado de cá, eu tenho um Integra. Certo? Bom, então vamos ver a conversão explícita. O que é a conversão explícita? Eu tenho, na verdade, então... Eu estou pegando, vamos lá, x1. Quem era x1? A gente pode ver aqui no Eclipse mesmo, né? Que está tudo na tela. x1 era inteiro. Certo? Tipo de dado primitivo. Aí, eu fui lá e converti ele para Integra. Está certo? Ok? Daqui a pouco vocês vão entender porque ele está botando esse tracinho aqui. Eu vou explicar. Está certo? Bom. Então, ele converte explicitamente do tipo primitivo para o tipo complexo. Está certo? O x2, ele é Integra. Está vendo aqui em cima? Então, nesse comando, eu estou convertendo explicitamente ele de tipo de dado com wrapper para primitivo. Legal. Então, eu uso esse método do x2 IntValue e aí ele converte para o tipo primitivo. Só que o Java agora tem o que a gente chama de conversão implícita. Você não precisa dizer explicitamente. Ele já entende e já converte. Por exemplo, olha aquele em cima. Integra x6 é igual a 10. Teoricamente, se diz isso, isso não deveria acontecer porque o x6 é um wrapper. Só que aí o Java entende isso. Ele já internamente cria um new Integer e atribui aos x6. Então, ele vai ser um tipo wrapper. Ele vai ser um ponteiro para um objeto. Só que tudo isso é feito nos bastidores. Eu espero que você tenha entendido. Então, o x6, ele vai se comportar igual àquele primeiro objeto que explicitamente eu dei o new Integer. Ele vai ser um objeto no wrapper. Ok? Já os dois de baixo que você está vendo, é uma conversão implícita para tipo de dado simples. Então, esses dois tipos são wrapper. Ok? Aí, na hora que eu atribuo para um tipo de dado simples, ele automaticamente extrai o valor e coloca na variável de tipo de dados primitivo. Certo? Então, as conversões de wrapper para primitivo, primitivo para wrapper, são feitas automaticamente nesse método implícito. Você não precisa explicitamente falar. E aí, isso nos dá um poder de dizer o seguinte. Vamos lá. Se a gente olhar o cenário aqui, cada uma dessas variáveis, x1, x2, x3, blá, 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 blá. Cada uma delas, ela foi de um tipo. Alguma ação com wrapper, alguma sem. Mas aí, eu consigo fazer o que tem nesse slide aqui. Eu consigo pedir para somar todo mundo, não é? Assim, ó. Um, dois, três, 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 três. O que o Java vai fazer? Ele vai converter todo mundo para simples e vai somar todo mundo. Você não precisa se preocupar com quem tem lá para quem não tem. Isso é muito poderoso. Então, eu vou dar um play aqui. E aí, você vai ver que ele vai mostrar ali em cima a soma 80. Tá certo? Porque são oito variáveis, né? Então, ele deu 80 ali. Quer dizer, ele mesmo já faz toda a conversão. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o Java faz as conversões de primitivo para wrapper e próprio para primitivo conforme a necessidade, automaticamente. E isso vai ser importante para o nosso exemplo do vetor que eu mostrei para vocês. Então, no exemplo do vetor, qual era o tchananã? O tchananã é... Quando você passa o parâmetro... Tá certo? Ah, desculpa. Antes disso. O mesmo tipo de conversão acontece na passagem de parâmetros. Então, se eu chamar alguma coisa, eu passar o parâmetro para essa alguma coisa, na hora que eu passo, se aquilo que for um tipo com wrapper, ele converte para o wrapper. Se o objeto for wrapper e o parâmetro for primitivo, ele converte. Ele faz isso também, tá? Agora, vamos pensar no caso do vetor. E agora, vamos desvelar o mistério do vetor que tinha aqui. O que era o mistério do vetor, né? Então, o mistério do vetor era assim, ó. Vou abrir aqui o exemplo do vetor, tá? Para vocês verem. O que eu fiz no vetor? No caso do vetor, eu declarei o objeto, tá? Olha que lindo isso aqui. Eu declarei o objeto, olha aí, desse lado, né? Como object. Object, se vocês se lembram, ele é a classe que... É uma classe que todas as outras são herdeiras. Então, toda a classe é herdeira implicitamente de object. Então, se eu declaro alguma coisa object, Esse vetor, ele vai conseguir receber instâncias de objetos de qualquer classe. Certo? Bom. Aí, o que eu fiz? Eu disse assim, olha, o vetor na posição 0 é igual a 15. Ok. O que ele fez aqui? Bom, como esse cara é object, ele não vai poder usar um primitivo, né? O que ele fez? Ele converteu por trás dos bastidores, esse cara para um integer, tá certo? Então, eu não fiz o desenho aqui, mas posso fazer agora, né? O que aconteceu por trás dos bastidores aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu roubar um carinha desse aqui. E eu vou construindo, tá? Então, você tem aqui, na verdade, né? Você imagina que você vai ter um vetor de três posições aqui, certo? Então, estão lá, as posições estão aqui, ó. Vamos fazer um vetor de três posições, tá? E esse vetor de três posições é que está se chamando de vetor. Lembrando que esse vetor de três posições, ele foi declarado como object, né? Então, ele é um vetor de object, tá? Ele é um vetor de object, tudo bem? O meu vetor de três posições está aqui, tá? Então, ele consegue receber ponteiros para objetos de qualquer classe, certo? Essa é essa cara, tá? Legal. Então, o que aconteceu aqui? Na hora que eu cheguei e disse assim, olha, vetor na posição zero é 15. O que ele fez? Ele pegou o 15, criou um wrapper automático, aquela história do wrapper automático, né? Ele automaticamente gera um wrapper daquele cara. E aí, pegou esse objeto da classe sintética e jogou o ponteiro lá no vetor. Tá certo? Bom, quando eu fiz esse segundo aqui, o que ele fez? Ele pegou esse 5.6, criou um wrapper de um float, né? Então, agora eu tenho um wrapper de um float aqui. Automaticamente, ele fez esse wrapper do float, certo? E colocou aqui dentro o 5.6, certo? Automaticamente. E aí, colocou nessa segunda posição aqui, um ponteiro para esse carinha aqui, certo? Então, agora eu tenho um objeto que é inteiro e um outro que é float. Ele vai fazendo o wrapper automaticamente, certo? Bom, daí agora entra o terceiro, que é o dinossauro, né? Que é a terceira atribuição aqui, que eu disse vetor 2 é igual a dinossauro. O que ele faz? Ele, então, vai criar agora um objeto string. A gente não chama string wrapper, porque string não tem tipo primitivo associado. Ele é, desde o início, um tipo... é uma classe, né? String não tem. Um caractere, um caractere sozinho tem, mas o string não. Porque o string em si, ele já é uma coisa complexa, né? Já é uma coisa... Então, a gente não diz que é wrapper, mas ele pode ser tratado como um objeto, como todos os outros, certo? Então, aí você tem aqui dinossauro, né? Aqui dentro. Dentro de string, certo? Então, você tem objetos de três classes, mas como a classe foi tratada como... Foi declarada como object, né? De uma certa forma, polimorficamente, vamos chamar assim, ela vai aceitar os três aqui dentro, do mesmo jeito. Tá certo? E aí, onde é que entra o polimorfismo? Por que eu estou chamando de polimorfismo? Então, isso é o que eu tenho na minha memória. Aí, eu vou lá e dou um for, percorro o meu vetor e mando imprimir o vetor aqui, né? Na posição V. Se vocês se lembram, por trás dos bastidores, ele vai chamar o toString. E aí, vai para cada um, ó... Ah, é um inteiro? Ele vai imprimir como um inteiro. Ah, um float? Eu vou imprimir como um float. É um string... Então, aí você entende por que o wrapper existe. A ideia do wrapper é que, de uma forma simples, você possa tratar tipos de dados primitivos como objetos para fazer as operações que você faz com qualquer outra classe, com qualquer outro objeto. Tá certo? Eu vou deixar para vocês um exercício, certo? E esse exercício vai servir como tema que você deveria fazer antes de assistir a minha próxima aula. Porque na próxima aula, eu vou mostrar como se cria vetores dinâmicos em Java. Então, esse exercício eu quero que você crie um vetor que receba um objeto de qualquer tipo. Isso eu meio que já resolvi para vocês. Só que ele vai começar com 10 posições. Quando você chegar, preencher a décima posição, eu quero que ele vá crescendo dinamicamente para ir recebendo novos elementos. O Java já tem uma classe que faz isso, mas eu não quero que você use a classe do Java. Eu quero que você crie a sua própria classe. Tá certo? Obrigado. Essa é o endereço da minha página. Se você gostou desse vídeo, assine o canal. Assista os outros vídeos em que eu vou falando das coisas. Aqui você vai encontrar mais vídeos na área de banco de dados, ciência dos dados, muitas outras coisas que você vai encontrar no meu canal de vídeos. E essa é a licença. Tá certo? Obrigado. E aí E aí E aí